O regime de recuperação fiscal como um divisor de água entre o governo de Minas e a presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Como o projeto fez mudar a postura entre Itadeuzinho e o governador Romeu Zema. No cenário federal, a preocupação do governo do Brasil com a relação e os estados. A gente fala sobre esses e outros assuntos na edição desta semana do podcast 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da república. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do 3 sobre os 3. Estão comigo hoje, aqui na bancada, a editora de política do jornal Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina. Oi, Thalita. Um prazer estar aqui. Um prazer estar com você. Essa bancada feminina hoje. Pois é, feminina. Então a gente não precisa nem dizer quem não está aqui, né? Mais uma vez de férias. E da capital federal, falando com a gente, a editora-chefe de O Tempo lá em Brasília, Francine Ferreira. Oi, Fran. Oi, Thalita. Oi, Marina. Tudo bem? Muito bem, Fran. Tudo bem. Então, já notaram aí a falta de Guilherme e Brian viajando de novo, Marina. Eu não entendo por que ele tem mais férias que qualquer trabalhador normal. Não consigo entender. O regime dele de férias é diferente. É diferente. A gente vai discutir. O CLT é diferente dele, né? Não estou entendendo essa lei trabalhista. Eu acho que é uma coisa que a gente pode levar para uma discussão mais para frente. Podemos, podemos sim. Meninas, vamos começar falando... Não poderia ser diferente, né, Marina? No nosso assunto local, assim a gente chama, inclusive, nas nossas reuniões de pauta. Não tem como fugir do assunto RRF, ou regime de recuperação fiscal. E, mais precisamente, a postura do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeuzinho, que passou de um deputado calmo e tranquilo, um presidente muito elogiado pelo governador Romeu Zema, inclusive, para um opositor e um crítico àquilo que propõe o governo de Minas. O que fez o deputado Tadeuzinho mudar de postura, assim, nesta semana mais especificamente? Ó, Thalita, foi uma semana só de notícia ruim para o governo, no plano dele de aprovar o regime de recuperação fiscal na Assembleia. A gente começa aí desde o fim da semana, lá na sexta-feira, no fim de semana também. O nosso repórter aqui, o Gabriel Ferraboche, trouxe um monte de informação com exclusividade. Ele teve acesso à análise feita pelos consultores da Assembleia e mostrava ali congelamento de concurso, apenas dois reajustes durante os nove anos de vigência do plano, pela inflação, não é nem reajuste, é recomposição inflacionária de 6% num período que só a inflação prevista é de 27%. Então, muita notícia diferente do que o Zema vinha prometendo que ia fazer. Aí, depois, já na segunda-feira, a gente tem o presidente, como você bem disse, Tadeuzinho, Tadeu Martins Leite, chamando uma coletiva, um presidente que desde que assumiu optou ali pela descrição, fala muito pouco, então ele convida a imprensa para falar que o plano apresentado pelo governo não serve, falando que esse plano só vai adiar um problema, que ele não soluciona o problema da dívida, que o governador está deixando para o próximo governador e para o próximo presidente da Assembleia discutirem um problema que vai estar ainda maior. Então, essa é uma notícia muito ruim para o governo. O pessoal da base diz que não há um problema entre os dois, mas ele marca a posição muito claramente quando ele faz isso, quando ele chama a imprensa para poder fazer isso. É uma postura diferente daquela que ele está acostumado, né? Você trouxe muito bem. E a gente precisa lembrar que é o presidente da Assembleia que faz a pauta. É ele que dita como que o trabalho da Assembleia vai ser feito. A gente não precisa ir muito longe, a gente pensar aí como foi a relação do governo Zema com o antigo presidente, com o Agostinho Patrus, foi muito difícil. Até para usar o próprio RRF, ele está pautado lá, ele está mandado para a Assembleia desde 2019. E ele não foi nem pautado pela presidência para poder ser discutido na casa. Então, esse ok do Tadeuzinho é muito importante para o Zema, para os planos do Zema e para a tramitação. E a gente precisa lembrar também que o prazo é muito curto. Quando o Tadeuzinho chega e diz, olha, esse plano não serve, temos que discutir hoje, o governo tem dois meses para fazer essa discussão, menos de dois até. Porque no dia 20 de dezembro, cai a liminar do STF. O governo do estado precisa voltar a pagar a dívida. E é muito dinheiro. E quando o Tadeuzinho diz, olha, não vamos votar, vamos discutir, fica muito complicado. E fica complicado, Marina, a gente vai voltar aí na sua fala, mas acho que é importante também, eu já vou até aproveitar e perguntar a sua opinião. Então, porque assim, sempre vai voltar, quando a gente discute, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores, a população sempre volta naquela questão, mas o governador aumentou o seu próprio salário e um aumento significativo. Ainda que com toda a explicação do governo e do grupo técnico do governador Romeu Zema, para a população, para quem vota lá no final e para quem escolhe o seu representante, sempre vai ser a escolha do governador em aumentar em 300% o seu próprio salário e em congelar o aumento do servidor público. O argumento do governo, assim, realmente, o salário do governador, do vice, dos secretários, que inclusive você tem que ter gente qualificada, estava defasado realmente. Mas timing é um negócio extremamente importante na política. E quando a Assembleia faz esse estudo técnico, quando traz esses dados, quando a gente começa a divulgar isso, o governador vai congelar os concursos, o governador vai dar só 6% se a gente somar os dois percentuais em 2024 e em 2028. Isso traduz para a população, porque por enquanto era uma coisa muito técnica, não tinha dado, não tinha número. Quando você traduz, quando você traz exemplos, quando você apresenta isso de uma forma mais clara para o servidor, você desperta aquilo também no funcionalismo. A gente conversando com o pessoal da base, eles até usam um argumento assim, olha, mas conversa ali com um deputado do Rio, ou com algum deputado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele vai falar que os servidores estão gratos, porque pelo menos eles estão recebendo o salário. Ah, mas espera aí. Nem o governo consegue apresentar um argumento em defesa do plano. Ele diz apenas que sem ele é o caos, mas nada que consiga defender. E já traz essa justificativa, que não é uma justificativa. A pessoa trabalha, ela recebe o salário dela. Isso é o básico, é o mínimo. Então, até essa defesa tem ficado mais difícil, até para o governo, até para o secretário e para os deputados da base. Então, acho que isso tudo aí indica que foi uma semana muito difícil, com uma concentração, assim, muita coisa acontecendo, para poder atrapalhar os planos do governo. E a gente vê mais claramente, né, Fran, essa disputa de ideias entre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeuzinho, e o vice-governador, o professor Matheus, Matheus Simões, enfim, ainda que tente aí fazer com que a gente chame diferente, a gente sempre vai chamar de Matheus Simões aqui. Mas, ele que coloca a cara e ele diz, esse é o melhor plano para o Estado, a gente não tem saída, é assim que precisa ser. Tadeuzinho que vai e fala, tá errado o vice-governador, não é a única saída do Estado, não pode ser essa. E a gente vê o vice-governador tomando uma frente desse assunto também, né? Ele que, e todo mundo sabe disso, um bastidor aqui para o nosso ouvinte, inclusive, foi cumprimentado como futuro governador de Minas Gerais, pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, num evento nesta semana, na segunda-feira, no Conexão Empresarial, e foi aplaudido por quem estava no governo, no evento, para quem estava lá participando. Então, a gente sabe muito bem quais são as intenções, e ele que toma a frente dessa, dessa disputa, entre aspas aí, ou dessa discussão desse projeto, principalmente porque, se o governador está querendo deixar o problema, como disse o Tadeuzinho, para o próximo governador, possivelmente vai ser Matheus Simões, que vai pegar a bomba, né, Fran? É exatamente isso, Thalita. E como vocês já estavam dizendo, política é muito postura também, né? Muito que vem às claras. Então, o que se percebe desde esse início, e principalmente durante esta semana, é justamente que o governo faltou transparência, e transparência essa, que sempre foi bandeira do Partido Novo, que sempre foi bandeira do Zema, quando ele criticava o Fernando Pimentel, antes dele ser eleito, né, antes dele chegar na cadeira de governador, e tudo isso vai mostrando. Então, por mais que, de fato, tenha uma correção ali nos salários do Zema, dos secretários e tudo mais, se você está falando com os servidores, é necessário prestar muita atenção, como a Marina disse, na questão do time, né? E, na clareza, por que não já jogar limpo desde o início? A gente sabe muito bem, no Rio Grande do Sul, em outros estados, a gente sabe muito bem como tudo começou. Sabe que o Estado está com dívida? Então, por que não ser claro em relação ao tamanho dessa dívida? Por que não ser claro que o problema vai ficar para depois, não vai ser solucionado? Principalmente se isso é uma bandeira de campanha, e principalmente se você quer um sucessor aí no comando do Estado, né? Que é, no caso, o Matheus Simões, o professor Matheus, né? E quando você percebe uma pessoa como o Tadeuzinho, que a vida toda, antes de ser presidente, quando era secretário da mesa e tudo mais, sempre foi muito comedido nas palavras, sempre adotou uma postura calma, tranquila, e ele até mesmo evitava dar entrevistas, evitava se posicionar. Quando você vê essa mudança de postura, mostra que o Zema e os seus auxiliares, eles não estão conseguindo segurar a bomba nos investidores, porque, no fim, isso também vai para a base. E base essa que vai eleger aí os deputados estaduais, eles já estão de olho, porque no ano que vem é eleição municipal. Então, o que mais tem é prefeito também pedindo apoio, vereador pedindo apoio. Então, é um jogo de dominó aí que se afeta um, vai afetar todo mundo. E uma outra coisa que a gente pode colocar também nessa equação, que não está nada fácil de ser resolvida para o Zema, é a própria relação aqui em Brasília com o Fernando Haddad. Então, você tem agora um governo do PT. O Zema sempre foi apoiador do Jair Bolsonaro, e depois, agora, ele tem tentado se distanciar, como a gente já falou aqui no podcast também, inclusive, e agora depende, querendo ou não, também de uma interlocução muito clara com a Receita Federal. Por quê? Com a Receita, não, com o Ministério da Fazenda, né? Por quê? Será que o Zema e o governo já tinham jogado limpo também sobre esses números aqui com a Secretaria do Tesouro Nacional? Então, tudo isso se coloca também nessa soma, nessa subtração, nessa equação toda, nessa matemática que não está nada fácil. Fato é, o governador vai se... vai tendo a imagem aí desgastada, e Matheus Simões, o que ele vai fazer? Ele vai se mostrar como um salvador disso? Vai se deslocar? Qual que... É interessante agora, muito, a gente observar qual que vai ser a postura dele adotada para as próximas semanas aí, se ele quiser ser governador de Minas mesmo. Eu não consigo entender muito esse planejamento do governo, porque agora a gente está falando que o Tadeu chega a dar essa declaração, o governo tem dois meses para poder discutir. Ah, não vai dar tempo, o pessoal do governo dizendo, ah, mas agora que ele fala que não vai dar tempo, mas o governo demorou cinco meses para enviar esse plano para a Assembleia, porque pela lei ele teria que ter enviado esse plano lá em maio, quando ele enviou um plano para o Tesouro. Então, ele deveria ter enviado para a Assembleia, publicado no Diário Oficial, que é o Minas Gerais aqui, o nosso Diário Oficial, não fez nenhum dos dois. Depois que o Tadeu, que eles pedem o desarquivamento, que o Tadeu Martins Leite chega lá e fala, olha, nós só vamos discutir quando a gente souber o que a gente vai discutir. Então, a gente precisa do plano. Aí vai lá, envia o plano. E agora o governo Zema está tentando uma audiência com o ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, para poder discutir o plano. Poxa, é muito difícil entender como que funciona isso, né? O governo Zema, o governador em específico, ele nem foi só um apoiador do Bolsonaro, ele sempre foi um crítico muito voraz, muito do PT. E agora ele depende deste governo. Então, é difícil entender como que ele acha que ele vai viabilizar isso nesse tempo. E o que ele espera conseguir agora, a gente está no final de outubro, 20 de dezembro é o prazo, agora procurando o governo federal. E essa relação que não foi amenizada, né, Marina? Em momento algum. Eu lembro bem do dia da votação no segundo turno. E a gente falou tanto sobre isso aqui. Quando o governador Romeu Zema foi questionado pela nossa reportagem, né, governador, o senhor que teve um papel importante na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu tanto para que as pessoas conseguissem apoiar, para que os prefeitos meninos apoiassem, ficou marcado, no Brasil inteiro, o apoio que mais 70% dos prefeitos em Minas deram ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o governador Romeu Zema naquele dia disse assim, que seja feito melhor para o Brasil. Muito diferente daquela declaração que ele tinha dado no primeiro turno das eleições. E a gente falava, será que já começa a adotar uma postura diferente? Os deputados mais eleitos, tanto no Estado quanto no Brasil, Bruno Engler e Nicolas Ferreira, que fizeram uma crítica ao vivo, logo quando o resultado saiu aqui também, quando a gente falava sobre o resultado das eleições e os deputados falavam, o governador Romeu Zema lá no primeiro turno deveria ter colocado mais o pé na campanha e não colocou. O governador deveria ter apoiado. Então, ele que veio com essas críticas, mudou a postura no segundo turno, ficou mais presente e que depois, ainda que o governo do PT, ainda que o presidente Lula eleito, poderia ter tentado amenizar essa relação tão ruim entre Estado e o país e não fez. Então, agora, é um bom questionamento quando você diz, Marina, quando você traz aqui esse ponto para a gente, o que é que vai fazer o governador Romeu Zema? Nós estamos falando de um Estado que depende, sim, dessa relação e dessas decisões. não é uma prefeitura que tem outras arrecadações e que consegue se desenvolver ainda que faça oposição ao governo do Estado, por exemplo. Nós estamos falando de um governo estadual que depende e muito dessa relação com o governo federal. Aliás, é um amadorismo também numa articulação política quando você não joga limpo com o próprio presidente da Assembleia, né, gente? Então, assim, a gente sabe que ar-cordos são feitos o tempo todo nos bastidores e tudo, então, por que não jogar limpo de uma vez, deixar depois que técnicos descubram uma questão e isso vira uma bola de neve ainda maior? Então, só um adendo que lá no início o que sempre você falava era será que o Romeu Zema vai aprender a ter tato com os deputados, com os parlamentares? No meio do campo mostrou, ah, que ele teria. Mas agora tá deixando claro que se você tem que conversar, você tem que ir que ver os negócios antes, né? Não dá pra simplesmente chegar com surpresa. Oi, tem 210 bilhões aqui, não é mais o que eu tinha falado antes? Então, é bem complicado, né? É isso, não dá pra entender por que o governo não enviou o plano pra Assembleia. Será que ele tava contando tanto que a articulação política dele estaria sensacional que ele poderia mandar um projeto e dizer, ó, me autoriza a aderir esse regime de recuperação fiscal aí? E depois eu te explico como é que vai ser. Exato. Será que ele pensou que seria assim, né? Por que não enviar este plano? Por que esconder o plano? Não dá pra entender. Conexão municipal no ano que vem. Exatamente. Assim, eu também, pra mim, essa conta não fecha. E, assim, é também você você duvidar muito numa capacidade aí dos deputados também de fazerem as contas, de analisarem, né? Não dá pra cometer um tipo de erro desse. Logo, o governo, gente, que fala tanto em governo técnico, né? Fala tanto em governo de experiência e não de articulação política. E a gente já sabe muito bem que não tá dando certo. Por falar em articulação e por falar em relação entre Estado e governo federal, vamos ampliar a nossa discussão aqui, Fran, porque a gente tá vendo também o governo federal tentando fazer uma aproximação com os Estados, aí de uma forma geral, principalmente quando a gente toca em dois assuntos que são muito importantes, a segurança e também a educação. O governo tá sendo cobrado, inclusive, porque prometia tantas coisas na campanha e fazia críticas ao governo anterior, ao governo de Jair Bolsonaro. Mas agora, por exemplo, na Bahia, onde a gente tem um Estado que é liderado pelo PT, mas que tá sofrendo as consequências de não conseguir pensar e organizar esses pontos que são muito importantes, que fazem aí pilares importantes, educação e segurança pública. Exato. A gente tem falado, tem mostrado muito essa questão, como que tá aí a questão da onda de violência no Rio de Janeiro agora, com Cláudio Castro, com Eduardo Paz, vindo aqui em Brasília pra tentar chegar no meio termo, não só com o governo federal, mas pedindo apoio também do Senado, da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, nas últimas semanas, meses, a gente viu também uma crescente onda de violência no litoral de São Paulo, especificamente ali no Guarujá. e a Bahia também estampou aí as capas dos jornais, essas manchetes, justamente também por questão de segurança. E a gente tá falando de segurança, a gente também tá falando de crime organizado, a gente tá falando de milícia no Rio de Janeiro, então também são pontos muito sensíveis. E a gente sabe que os governos estaduais, eles são responsáveis por gerir as forças de segurança ali do Estado, a polícia militar e tudo mais. só que essa escalada ficou tão forte, tão grande, que o ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e Segurança Pública e o governo federal, ele começou a ser cobrado por isso, do governo chamar os estados, criar políticas mais efetivas pra dar esse apoio pro que os governadores possam fazer um bom trabalho também nos estados. Só que, vamos acrescentar isso, um outro ponto político muito importante, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos principais pontos que ele sempre pregou na campanha, então, durante também todo o governo dele, foi o que teve destaque, foi justamente da segurança pública. Bom, fechado esse parênteses, agora voltando, o Flávio Dino, ele ainda encontra um outro problema, que é quando o nome dele começou a ser especulado pra ele ocupar uma cadeira da Rosa Weber, a ministra que ela se aposentou de forma compulsória no início desse mês, quando ela completou 75 anos. Então, o nome do Flávio Dino também começou a ser ventilado pro STF, e então ele começou a vir ainda mais a público, por mais que, nos bastidores, ele já tenha, já é chamado de o comentador geral da República, porque tudo, ele sempre tem comentado essa postura, inclusive, desagrada alguns aliados, enfim, aliados não dele, né, porque os aliados, não ia falar mal, mas aliados aí do governo. E tudo isso, a preocupação do governo do PT hoje, do governo Lula, é como se mostrar que realmente está trabalhando de forma efetiva para isso. Tanto é que o próprio presidente nesta semana veio a público e falou que a criação do Ministério da Segurança Pública não está descartada. E isso que o Flávio Dino coloca panos quentes, fala que o presidente não conversou com ele, tudo mais, só que não, isso tem sido comentado assim, gente, não importa, tem temas que eles são realmente mais caros a qualquer político, qualquer governante, que é educação, saúde e segurança pública. Então, o Dino hoje, ele está ali numa corda bamba, pode ver aí a pasta que ele comanda desmembrar, que tem outra coisa, todo mundo quer o Ministério da Justiça, agora a Segurança Pública é uma pasta mais complicada de se administrar, né, então como que vai ficar essa divisão? Porque se dividir mesmo, ele vai perder muita força, inclusive para ter um nome aí para ele ir para o STF. E por que toda essa preocupação, além do fato da segurança pública em si, né, dos cidadãos? É porque o governo do PT tem essa preocupação realmente de parecer de que não está agindo de forma efetiva. E de novo, ano que vem a gente tem eleições municipais e quando vocês têm um presidente, o presidente quer, obviamente, que o seu partido tenha mais prefeituras, tenha mais municípios, então tudo isso impacta muito diretamente e fora que isso mostra também uma falta de unificação. Então hoje, essa é uma grande preocupação, principalmente que também os estados, por exemplo, como a Bahia, que é governado pelo governo do PT, ele está aí entre essas manchetes, essas notícias, nada boas em relação à segurança pública, então isso coloca em xeque o trabalho aí da presidência, o trabalho do governo federal. Eu queria falar só um pouquinho dessa história do governo com os estados. A gente... Gente, porque estão acompanhando o podcast, eu estou rindo da Marina, porque ela falou, a gente falou igual criança agora na escola. Só um pouquinho, por favor. Tia, posso, 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 tia? Professora, posso? Diga. Não, porque a Fran estava falando do movimento do governo federal e eu acho que a gente já pode ver esse movimento do governo Lula, da gestão 3 do Lula, desde o início dele. Já lá no começo, quando ele assumiu, já no finalzinho de janeiro que ele chamou aquela reunião dos governadores, o governo Bolsonaro foi muito criticado pela relação dele com os governadores. Ele não tinha relação nenhuma, sequer com os que eram da base dele ali, imagina a oposição, era praticamente um inimigo. Na época da pandemia, inclusive, essa relação ficou ainda pior, porque o então presidente culpava os governadores pelos impactos econômicos ali da pandemia, então essa relação era muito ruim. O Lula já veio com essa proposta lá no fim de janeiro, ele chamou os governadores todos para que eles fossem à Brasília, levassem as suas demandas, depois ali no mesmo dia ele criou ali um conselho que envolvia prefeitos, governadores, que inclusive dizendo que eles iam participar da elaboração do PAC-3, que é ali o principal programa de infraestrutura do governo. Quando ele fez um anúncio do PAC-3 também, ele teve ali o Cláudio Castro, que é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que foi vaiado, ele defendeu ali o Cláudio Castro. Na divisão dos investimentos do PAC, Rio, São Paulo e Minas Gerais, que são três estados governados por opositores ao governo petista, foram os que mais receberam recursos, tem mais previsão de investimento nesse programa. Então a gente vê um movimento como um todo do governo federal para fazer essa aproximação. Acabou de sancionar também o Lula, acabou de sancionar o projeto que traz ali a compensação pelas perdas do ICMS para estados, municípios também, era uma coisa que salva ali os municípios com a compensação de perda de fundos de participação de municípios, então era muito importante para essa parte ali, para as prefeituras. Então tem esse movimento todo. E quando a gente fala de segurança, eu acho que o que fica mais latente ali é o caso da Bahia, porque Bahia é vitrine do governo petista. O PT está governando ali há 16 anos, desde 2017. Então, quando a gente tem um governo, que é o Estado, que é o responsável pela segurança pública, governado pelo PT há tantos anos, que é o partido da presidência, isso pega muito mais forte no governo federal. E a oposição, essa oposição, a oposição quando o governo Bolsonaro estava presente, a oposição sempre vai fazer isso, né gente? Sabe que não é atribuição federal, sabe que não é atribuição federal, mas sabe que é um tema de muito apelo político, então vai usar aquilo como se não soubesse que não é uma atribuição federal. Então vai jogar nas costas do governo federal. E o governo federal, por sua vez, também fazendo o seu papel. Como o Lula disse agora essa semana, dizendo, olha, eu poderia muito bem ficar lá da minha casa sentada, assistindo as cenas do Rio e não fazer nada. Deixar ali para o governo estadual resolver o problema dele, mas eu não consigo fazer. Está de um jeito ou de outro dizendo, olha, a atribuição não é minha, mas eu, como sou muito bonzinho, vou ajudar. Como quero salvar, né, o Brasil. Como fez Flávio Dino também, dizendo, olha, vocês querem que eu faça o quê? Que eu chego lá e interfira no Rio de Janeiro? Eu não sou o governo do Rio de Janeiro. Eu não posso chegar lá fazendo o que eu quiser. Então, cada um no seu papel aí. É, e fale para outros pontos também, como o caso das chuvas, por exemplo, né, que cada governo precisa lidar com o seu problema. Que problema, né, gente? Aí, infelizmente, tantos, Rio Grande do Sul, a gente fala do Paraná, Minas, que a gente já teve cidades aí atingidas forte chuva, lá, Brasil Sul de Minas, mas o governo federal que fala, vamos enviar recursos, mas o governo do estado ou o prefeito ou isso ou aquilo. Então, a oposição sempre vai fazer o papel de oposição, como a Marina bem colocou aqui, o papel da crítica e o governo sempre vai tentar naquilo que pode dizer que a responsabilidade do governo federal não é minha, mas eu vou tentar ajudar e o governo local, aquele que sim que tem que responder vai dizer, ok, mas o governo também não ajudava a gente nisso e nisso daquilo. É o jogo político que a gente sabe muito bem como que funciona. Queria voltar nessa questão que a gente falava aí usando a segurança pública como um ponto de partida para essa discussão, porque é, de fato, um ponto importante para ser discutido. Quando a Marina traz que o governo na Bahia, né, é um governo vitrine para o PT, é isso. E a gente sabe que a segurança sempre foi um ponto pensado em pontos importantes como Salvador, por exemplo. O turista que vai ao Salvador é avisado. É tipo o Rio de Janeiro. Não sai de anel, colar, telefone na mão. Pelourinho, que é um ponto turístico importante, é um ponto de crime e que você não sabe se vai conseguir voltar para o hotel que você vai estar. Mas como explicar? Se é um ponto tão criticado pelo governo quando era oposição, mas é uma situação cara já nessa vitrine do governo federal e do PT há tantos anos no comando, né, Fran? E eu estava lembrando aqui enquanto vocês estavam falando também, essa questão que a gente está falando de estados, de municípios, que tem um bastidor até durante essa semana que o pessoal de Minas está doido porque me falaram desse jeito, que é o seguinte, os deputados, enfim, Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, então, todo mundo sabe que quem vence em Minas vence no Brasil em eleições presidenciais, e o Lula, né, tinha, ele já, quantas vezes que a gente já não viu durante esse ano a Lula vai pra Minas, ah, mas não vai mais porque aconteceu o vestígio e aquilo, aí ele, antes ele ia, mas estava sentindo muitas dores no quadril em setembro e acabou fazendo a cirurgia e tal, agora, inclusive, os deputados estão cobrando muito pra Lula quanto antes ir visitar Minas Gerais justamente pra mostrar o quanto que os estados são importantes, então, a gente está falando de Bahia, de segurança pública e tudo, mas também o quanto que o governo federal tem sido cobrado por pessoas da base mesmo pra mostrar que realmente o estado está sendo prestigiado, porque, assim, a gente sabe que recurso é importante, a gente sabe que ministro de estado ia até lá pra inaugurar uma obra importante, mas a visita do presidente, a fala do presidente tem uma força ou uma potência e tem um alcance muito maior, então, também tem essa preocupação pra que Lula o quanto antes ele possa chegar aos estados ali, principalmente Minas Gerais, que os deputados federais mineiros têm colocado isso muito em questão, essa preocupação, pra quê? Pra mostrar resultado, porque, por exemplo, a Marina falou de tudo isso, de que já foi anunciado e tudo, mas o que que chega mesmo pra população local, sabe, então, tudo isso está sendo estudado, está sendo avaliado no governo, pra que o presidente ele possa ficar mais presente em relação aos estados, porque a gente sabe que ele falando tem uma força, mas, estão pensando em que formas efetivas isso pode chegar lá na ponta, lá na base, pra quem que às vezes não acompanha o noticiário todos os dias, então, assim, é muito interessante ver que além dessas salas que o presidente tem falado em relação à segurança, essa cobrança com o Flávio Dino, pra que ele se imponha mais, o presidente também está sendo cobrado e já está estudando uma forma pra ser mais presente no estado, pensando em 2024, mas pensando também numa forma de agradecimento a quem ajudou ele eleger, a ele ser eleito no último ano. É, e principalmente nesse momento em que a eleição vai se aproximando, estamos a dez vezes, é claro, que tem o presidente aqui colocando seu nome, principalmente depois de ouvir aqui na FM o Tempo, né, que o PT, assim como todos os outros partidos, é claro que nenhum partido vai dizer diferente, quer aumentar a sua base eleitoral e quer comandar mais e mais prefeituras, e em Minas, gente, é muito importante, quantas vezes nós já falamos aqui da importância do estado numa definição de uma campanha presidencial, por exemplo. Meninas, vamos às apostas da semana que vem, Marina, e aí? Vamos, eu vou olhar pra Câmara Municipal, porque começam os depoimentos da comissão processante, que vai analisar aí o pedido de impeachment do presidente da casa, o Gabriel Azevedo. Começa na terça-feira, já com as testemunhas da deputada federal Nelly Aquino, que foi quem entrou com o pedido de impeachment. Então, acho que vai ficar bem movimentado ali a semana. E aí, Fran? A definição do nome do novo procurador ou procuradora-geral da República, o presidente está sendo pressionado e deve resolver isso aí ao longo da próxima semana? Principalmente depois que decidiu exonerar outra mulher, né? E aí volta toda aquela questão. O governo não era um governo que ia priorizar as mulheres também? Qual é o espaço que o governo tem agora ou que as mulheres têm agora? Principalmente depois da saída da presidente Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal e situação que vai ficando complicada mais pro governo. Eu aposto nos protestos, gente, das classes, dos servidores, segurança pública, educação, saúde, em meio a essa discussão aí ao regime de recuperação fiscal. Fran, Marina, muito obrigada pela companhia de vocês e obrigada por me receberem aqui já que Guilherme Ibrahim dos 12 meses do ano tem férias, pelo menos 10 deles, então contem comigo aqui nas próximas semanas eu espero que eu consiga participar com vocês por aqui. Combinado? Combinado, Thalita. Obrigada, um abraço. E eu lembro você que nos acompanha, lembra você que nos acompanha aqui nesse podcast em mais uma edição do 3 sobre os 3 que semanalmente em todos os tocadores de podcast tem sempre um episódio novo pra você também em youtube.com barra o tempo e em otempo.com.br até a próxima.